Música Olá, muito boa tarde, família! Teleno TV, família esta que não para de crescer em todo o Brasil e no mundo inteiro. É sempre com muita, mas muita alegria que comece mais um programa onde a Mayumi Takuchi vai mostrar todos os detalhes desse mundo fascinante da pintura com extenso. Hoje ela vai trabalhar no tecido, para a alegria das pessoas que trabalham com pintura em tecido, mas trouxe, claro, peças diferentes, deixando o nosso cenário ainda mais bonito. E a Mayumi que vai ensinar hoje pintura em tecido, Mayumi? Voltei com pintura em tecido. Dessa vez eu vou ensinar a trabalhar com esse barradinho aqui que está fazendo bastante sucesso com o pessoal do tecido. Então, é um estêncil novo, foi lançamento da Mega. E a Estrelitza também, que é uma flor que o pessoal costuma ter um pouquinho de dificuldade em trabalhar, mas ela não é difícil também. Eu vou ensinar todas as dicas. Nossos câmeras vão invadir. Você trouxe, claro, peças em madeira também. Também. É gostoso porque mostra para as pessoas que gostam de pintura que tanto na madeira como também no tecido ou até em outras superfícies conseguem trabalhar com os modelos de estêncil da Opa que a Mayumi tanto se esforça para trazer mais lançamentos para facilitar o dia a dia de vocês. É isso aí. Eu vou começar com o barrado, porque eu acho que é onde o pessoal tem mais dúvidas mesmo, né? Então, aqui eu já trouxe ela um pouco mais adiantada, mas eu vou primeiro umedecer com o diluente. Então, eu vou diluir, vou umedecer primeiro para a minha tinta correr melhor e eu conseguir fazer um efeito de transição de tons. Aqui eu tenho marrom da Aquarela Silk, um pincel grande, número 6 para cima, tá? E aí eu começo a trabalhar de baixo para cima. Vai umedecendo na Aquarela Silk. Aqui eu vou trabalhar uma transição, mas eu não vou dar cobertura completa, porque eu vou entrar com o branco depois. Então, é só para conseguir dar o volume do barradinho. Essa é a dica para fazer o barradinho na cor do tecido que a pessoa for utilizar. Então, serve para qualquer cor. Então, umedeci, fiz a transição. Agora, eu vou trabalhar primeiro com esse extenso aqui, o negativo rendado. Aquarela Silk ainda. Tira bem o excesso. Aqui o segredo para trabalhar melhor com esse extenso é segurar ele com o outro, ou um pedaço de papel. E aí, eu vou trabalhar, fazer a marcação em cima. E com o movimento curto e circular, eu vou trabalhar toda a renda. Não pode avançar muito para fora do desenho, o suficiente para marcar. E o pincel todo, ele na vertical, né? Na vertical, a gente tira um pouco do excesso também, mas no tecido a gente não tem tanto risco de manchar a pintura, tá? Então aqui já tem um barradinho agora vamos ao tecido mesmo O segredo pra trabalhar com esse extensio é sempre iniciar de cima para baixo tá? Então eu vou lavar o meu pincel secar muito bem agora eu vou trabalhar com branco posiciono o extensio e eu vou fazer a emenda vou começar aqui na parte de baixo ela clareia pra depois escurecer aqui, na verdade a gente já tem o meio tom por baixo que é aquele marronzinho da aquarela silk né? agora eu vou começar a dar o formato mesmo do barrado a grande dica aqui pro pessoal é agora, ó eu tenho que fazer a emenda tudo que eu precisar emendar eu não posso marcar as bordas, tá? então aqui eu paro e aí eu coloco outra outra bordinha aqui outra curva e aí eu completo o fato de não ter marcado o final daquela primeira camada não deixa uma linha no meu barrado lembrando que o pessoal do tecido precisa ficar um pouco mais precisa insistir mais no tecido pra tinta entrar na trama, tá? aqui eu vou fazer rapidinho mas pra não desbotar na lavagem repete mais uma vez dá mais uma de mão se sugere pode então insiste esfregando mais o pincel então aqui eu já fiz a primeira camada então o segredo é esse ó tá aqui, né? agora eu vou subir e aí eu aplico o branco novamente não vai até o final ele dá essa dimensão de profundidade parece que tem a dobra mesmo se vocês olharem, né? então aqui eu já tenho eu vou aproveitar e já vou fazer essa parte de baixo então tá aqui agora eu vou subir de novo vai voltar peraí, não, não quero que volta peraí, peraí vamos voltar ali volta lá e aí isso agora vai pra terceira camada essa terceira camada é a sombra desse tecido então eu vou misturar branco com um pouquinho de marrom encaixa suficiente suficiente pra dar o contraste lembrando que aqui depois a gente ainda vai escurecer o fundo agora vou no branco novamente como chama esse estêncio? barrado mesmo? barrado e tem em duas medidas então dá pra fazer primeira vez que você mostra ele primeira vez bem legal barrado da opa e ele é fantástico facilita bastante então eu já fiz esse agora eu vou trabalhar a última camada e fica lindo né esse efeito do barrado lá no site da opa vocês vão conhecer um pouco mais dos modelos que a Mayumi tem aí de extenso que a opa traz pro mercado de artesanato opacriandoarte.com.br tem o facebook também pra você visitar curtir conferir a agenda da Mayumi pelo Brasil todo e por São Paulo também que ela estará em São Paulo em duas datas dia 27 e no próprio dia 30 então acesse o site pra você poder quem sabe fazer um curso com a professora Mayumi da Cux isso aqui depois eu pego um pincel menor chatinho mesmo e aí eu faço acabamento nessa parte inferior tá então agora eu tô usando rústico e um pouquinho de marrom aquarela silk pra ele ficar mais fininho então é só fazer toda a bordinha com calma vai fazer toda essa bordinha aqui certo e nessa região em cima eu vou acentuar um pouquinho da sombra aquarela silk também mas não pode escurecer demais se não fica forte agora vamos a flor bom eu sempre costumo fazer a composição inteira com esse tonzinho tá então eu faço ele bem fraquinho pode ser qualquer cor bem clara diluída com diluente pra tecido depois que eu distribuir aí eu começo a colocar as cores por que que eu faço isso? no tecido a gente não consegue sobrepor muitas cores então se eu colocar um escuro onde vai entrar uma cor mais clara depois eu não consigo clarear o suficiente então dessa forma eu já consigo preservar os espaços aqui eu tô usando laranja depois na parte de cima eu vou colocar amarelo vou mudar um pouco a posição aqui porque eu quero aumentar a quantidade de pétalas então aqui eu vou com amarelinho só amarelo como eu acabei de aplicar aquele laranja quando eu aplico esse amarelo eu consigo tirar a marca do pincel a marca que está por baixo ele ficou assim agora eu vou iluminar então eu vou usar amarelo ouro um pouquinho de branco e vou iluminar esse da frente primeiro você dá a batidinha e depois você espalha ela não fica marcado então aqui eu apliquei a primeira camada agora eu volto para a anterior porque agora eu sei onde eu posso clarear essa parte inferior eu vou usar um verde grama a gente fica assim apaixonado pelas pinturas da Mayomi querendo pegar todos os detalhes né para você que ama trabalhar com pintura seja em madeira como também em tecido que ela nos traz agora esse aqui é um azul mais escuro agora eu vou usar um pouquinho de violeta cobalto com um pouquinho de branco eu posso aplicar em algumas áreas posso fazer uma pétala nova com um pincel chato eu vou trabalhar com branco e um pouquinho do violeta cobalto e vou clarear essa região aqui esse espaço vazio então violeta cobalto e branco agora um pouquinho mais de branco e na folhagem eu usei verde grama também aqui tem uma folhinha verde grama e um pouco de branco e aí é isso para fazer a sombrinha o pessoal vai só pegar um pincel bem fino e vai fazer uma sombrinha bem nas laterais das pétalas sempre do lado esquerdo pode usar rústico e diluente para tecido tinta de tecido para fazer isso em todas as pétalas e aí vai conseguir esse efeito e é isso muito linda a peça da Mayom o legal é que pintura em tecido não exige tanta perfeição como na madeira né Mayom então acho que para quem está começando também é uma sugestão né são diferentes né o que eu percebo na madeira é muito mais rápido a gente pinta muito mais rápido que a camada de tinta é fina no tecido a gente tem mais controle mancha menos né faz os dois que é melhor ó acesse o site opaquirandoarte.com.br para conhecer um pouco mais dos produtos da Opa né dessa variedade e lá tem a agenda da Mayom Itacuch que aqui em São Paulo ela é ministrando o curso dia 27 agora e no próprio dia 30 e você quiser fazer aula com a Mayom entre em contato ela é sempre simpática e trazendo muitas sugestões ela que tem viajado bastante pelo Brasil agradecer mais uma vez a Mayom agradecer a Márcia Cárez e a você pelo carinho pela audiência beijos e até o próximo programa tchau 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 tchau